O meu nome é Inês Lobo, sou arquiteta. Para mim, o principal direito urbano a proteger é a cidade, a cidade como espaço para todos. O principal direito que eu penso que neste momento não temos na cidade de Lisboa é o direito à proximidade. O direito a poder ter, numa lógica de proximidade curta, tudo aquilo que é indispensável à qualidade de vida do homem. A solidão.